Um dano de assunto, um carro capotou, foi parar em cima de um telhado no interior de São Paulo. Você vai ver agora como é que ficou esse carro. Olha só, imagens durante a madrugada. Duas pessoas acabaram feridas. Uma delas precisou ser retirada das ferragens pela equipe do Corpo de Bombeiros. Detalhe, tá, gente? Esse resgate foi feito com um carro em cima da casa de rodas para o ar. Por enquanto, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas. Caso registrado na cidade de Campinas, aqui no interior de São Paulo. Veja só, SAMU, bombeiros, vários socorristas foram chamados para o local para retirar essas pessoas após esse acidente gravíssimo. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.